Olá pessoal, tetragonisca angústula, manjataizinha, vou repetir esse manejo no canal porque alguns colegas pediam para que eu fizesse uma transferência com mais detalhes. Então está aqui uma isca de 5 litros, ela está bem formada, esse biquinho é um grande termômetro, eu falo para vocês que se tem várias sentinelas, está uma boquinha meio aberta, isso é sinal de saúde. Elas saíram agora porque eu peguei a isca, claro, tirei o plástico, então eu vou transferir, tentar o mais passo a passo possível. Eu uso caixinhas aqui no miliponário 10x10, já deixei os dois módulos fundidos porque normalmente é o que eu preciso na transferência. Já tem um módulozinho de melgueira aqui que provavelmente eu não vou usar agora, mas as ferramentas necessárias estão todas aqui, já está aí uma abelha relativamente tranquila para se transferir, não é comum ter grandes dificuldades, a captura dela também é relativamente fácil. Aí aquela regrinha básica de uma isca protegida do sol, uma loção atrativa mais concentrada sempre potencializa as capturas. bem legal, ela está com uma formação bem completa até em cima. Alguns colegas gostam de reaproveitar iscas, eu não gosto pessoal, eu prefiro sacrificar essa isca inteira que aí eu consigo fazer um manejo mais legal e eu prefiro não ficar remendando, porque aí a gente remenda. Ah, existe a possibilidade de capturar com mais facilidade? Não sei, é muito relativo falar isso. O importante é depois passar um atrativo bem concentrado. Eu vou mostrar para vocês aqui por dentro, isso aqui dá para ver, no atrativo bem concentrado tem o sinal do atrativo até hoje. Então isso ajuda, mas dá uma isca bem formada. Vou tentar entender onde é que está a postura aqui, que aí me dá um pouquinho mais de segurança de como mexer. Essa abelha, ela costuma deixar muita lamela na isca mesmo, isso é normal. Então eu estou tirando um pouco porque eu quero entender onde está o ninho. É sempre bom mexer com bastante cuidado porque a estrutura das jataís é uma estrutura super frágil. Então, a faca do jeito que eu estou passando aqui, se passar nos discos, já faz um estrago absurdo. Então, veja que ela faz isso até pensando em termorregulação, uma quantidade super grande de cera e eu não consegui acessar o ninho ainda. Estou descobrindo esse alimento aqui que eu consigo levar para lá também. O que eu consigo levar para lá também é legal que ela tem uma reserva bem legal de alimento. Muito mel, olha que mel maravilhoso, muito mel. Essa cera, o ideal é voltar para ela, tudo para ela dentro da caixa. Você vê, uma isca grande, aqui está provado que ela já está aí. Não, não precisa de muito espaço. Então, uma caixinha 10x10 é excelente. Ela ia encher tudo isso aqui de cera e não preencheria de disco. Os discos estão aqui, provavelmente, não consigo dizer se está subindo a postura. É provavelmente subindo a postura. Então, já ficou bem legal. Eu vou arrancar esse alimento aqui na lateral. E aí eu consigo pegar os discos e jogar e colocar dentro da caixa. É legal, eu tirei praticamente todo o alimento. Agora vai me dar um acesso melhor. Ainda tem mais um pouco de alimento aqui na lateral. Eu vou conseguir tirar também esse alimento aqui. Eu tenho que me preocupar agora com os discos. Esse alimento, olha que legal, coisa linda. O mel da Jataisinho, um melzinho que muita gente conhece. O melzinho super gostoso. E agora aqui é com calma, tirar o desgrudar da lateral do galão. Não é muito comum ela grudar os discos no galão. Então, aqui, tirar mais um pouco dessa cera. Depois, isso aqui dá para servir para ela, que ela usa para confeccionar a cela. Ela usa como termorregulação, usa para confeccionar os potes. Bem legal, uma quantidade bem grande de abelhinhas. Aqui é puxar com cuidado, uma quantidade muito grande de abelhas. E não tem nem porquê eu ficar fuçando para tentar entender. Mas o disco está aqui, olha. Uma quantidade de discos bem grande. E aí, subindo a postura. Então, 99% das vezes, a rainha está aqui dentro. Então, não tem porquê ficar procurando a rainha. É descer ele aqui na caixinha, olha. Tenta colocar ele de um lado. Mantenha a posição que estava o ninho. Aí, aquela regrinha que eu faço em todas as transferências. Vou tentar passar a faca aqui, bem enroçando o plástico. Porque aí, eu consigo servir. Então, eu consegui desgrudar o mel aqui, olha. Aí, eu vou conseguir já servir um pouco de mel para ela. Já desceu, já até apoiou o ninho. Aí, eu vou pegar o alimento proteico. Já foi um pouquinho grudado junto ao ninho. Mas, eu vou procurar algum alimento proteico aqui e vou servir também. Aqui, ela tem uma boa reserva de mel aqui. Interessante que eu não... Provavelmente, o alimento proteico que tinha era só o que estava junto ao ninho. Tem mais dois potinhos aqui, mas muito pouco. Opa! Em todo caso, eu vou servir para elas. Mais uma quantidade legal de mel. Olha que interessante, não rompeu nada dos potes. Consigo servir aqui também. Legal que já apoia o ninho. Gruda o mel na lateral. Não vou servir aquele resto do mel ali. Porque, às vezes, fica ruim para você ficar colocando em cima. Acaba macetando os discos. E, se eu precisar, se eu perceber que ela não está juntando uma quantidade maior de alimento energético, aí eu volto esse mel para ela. Mas, é bem legal. Toda essa cera, volta para ela aqui. Coloca na lateral. Só não cobre o ninho. Só não cobre o ninho. O resto pode colocar aqui, que elas retrabalham tudo. Bastante serinho. Deixando o ninho descoberto, é o que basta. Vou até fazer um pouquinho de barulho, porque tem bastante abelhinhas novas aqui. Olha a quantidade de abelhas. Um paninho. Tenta jogar essas abelhinhas para dentro, porque acaba caindo muitas abelhas novas que não mapearam ainda. Essa aqui é legal. Fecha a caixa. Eu costumo colocar tudo isso aqui que está sobrando em cima da caixa. O ideal. Vou pegar esse biquinho para colocar lá, para que elas... Vai servir. Aqui, aquela serinha, eu já postei uma outra vez. Tenta tirar com cuidado. Não é tão relevante não destruir. Às vezes, não é tão fácil. Porque essa cera, de fato, ela é muito frágil. Ah, está vendo? Ela começa a se desfazer. Isso aqui é o que basta. Um pedacinho desse. Tenta colar na caixa aqui, na entrada. Está ótimo. Assim, eu já consigo direcionar. Um conselho legal, tira esse bico, porque se colocar esse bico lá, acaba confundindo a entrada. Então, eu vou só puxar a caixa. Olha, eu já coloco lá em cima. Eu consigo mostrar para vocês como que elas acham rapidamente uma nova entrada. Uma transferência bem legal. Um volume bem interessante de alimento. Um volume bem interessante de abelhas. Então, eu gosto de fazer isso, pessoal. Eu deixo isso aqui em cima. Esses aqui estão super limpos, eu não vou nem mexer. Aquele melzinho ali, eu vou aproveitar. Eu coloco assim, por quê? Porque elas vão, tudo que estiver aqui, que ainda é útil para elas, elas vão pegar. E levam para dentro da caixinha. Aí, eu vou colocar no local, depois eu mostro um pouquinho as abelhas entrando. Um volume bem interessante de campeiras. Vejam que aquela serinha só já ajuda. Aqui ao lado, eu tenho marmelada. Não estão nem perturbando a marmelada. Bem ao lado, tem outra jataizinha. Também super tranquila. Se alguma estiver entrando na casa errada lá, zero brigas. E ao lado, lá mais outra jataizinha e outra isca. E para lá, tem outra jataizinha. Mas, enfim, olha que volume fantástico de abelhas, olha. Então, essa aqui é uma abelha que logo, logo eu consigo acrescentar até a melgueira. Mais uma isquinha de jataizinha. Esses galões de água sanitária sempre dão um pouco mais de trabalho para cortar, então é bom ter uma cuidado a mais para não deixar a isca caieta. Isso aqui é uma jataiborá, olha que interessante. Genótipo é uma coisa que a gente precisa aprender muito ainda na meliponicultura. Uma cera mais grossa, lamelas esticadas não é comum para as abelhas jataiz. Normalmente, são as lamelas bem fininhas que a gente mal consegue mexer. A gente chega a pensar até se não houve uma outra captura aqui no passado. Mas, para quem mexe muito com jataiz, sabe que não é comum uma cera desse porte aqui para essa abelha. Um detalhinho bem importante, pessoal, aqui tem um visgo. Esse visgo, isso é de extrema importância levar para dentro da caixa. Isso aqui que ela usa para imobilizar os predadores. Eu já vou até colocar lá no fundo, porque isso aqui se grudar na mão é horrível para tirar. Então, toda vez que vocês fizerem uma transferência que tiver esse visgo, sirva para elas. Caixinha 10x10, a mesma coisa. Aqui também, o visgo, mais um pouco. Mais um pouco de visgo aqui, isso é bem interessante que vá para dentro da caixa. E se não pegar na mão é melhor ainda. Vou tirar um pouco dessa cera aqui, que ela está até ressecada. Mas, interessante, não é comum. Olha que eu já transferei várias jataizas. Não é tão comum pegar uma cera escura assim. Mas, olha, já estou percebendo aqui uma quantidade muito interessante de alimento. Está uma isca pesada, mas não está tão pesada. Mas, a quantidade de alimento é bem interessante. Não sei se está dando para ver. Olha que coisa linda. Uma cera escura, muito alimento armazenado. Então, veja que... Por que da caixinha pequena para jataí, 10x10? Porque, de fato, o ninho dela normalmente é pequeno mesmo. Mas, isso não quer dizer que ela não seja uma grande produtora. Então, uma abelha que tem uma população relativamente pequena em relação a algumas outras espécies. Uma abelha pequena de tamanho. E armazenado. Olha que quantidade de alimento que tem aqui. Olha que coisa linda. Olha a quantidade de visgo aqui. Isso é saúde. Ela guarda isso aqui para se proteger. Olha a quantidade de visgo. Deixar aqui no canto que isso é vital para a saúde dela. Nossa, que legal, hein? Esse genótipo aqui é um genótipo para guardar no plantel. Com carinho que... O disquinho aqui, ó. Eu gosto sempre de tentar entender onde é que está o disco para eu trabalhar com um pouco mais de segurança. Então, está um disquinho lá embaixo, ó. Legal. Então, eu vou colocar todo esse alimento para a lateral. E eu consigo preservar o disco inteiro. Minha regrinha de tombar tudo para o lado. Aqui não cortou. Olha quanto mel. Olha quanto mel que essa abelha armazenou. Que coisa linda, hein? Olha a quantidade de mel. Estragou até um pouco de samburá aqui, ó. Olha, tem mel até lá embaixo. Eu nem vou me prender a esse mel agora. Deixa eu só tirar. Vou me prender agora ao... Ao ninho. Olha que legal. Está saindo o ninho. O bom da jataizinha é isso. Ela cola nas laterais com os fios e fica super fácil de tirar. Então, é comum ser bem tranquilo para pegar o ninho dela. Está grudado a chica lá embaixo. Deixa eu dar mais um corte aqui. Eu consigo acessar com mais segurança a parte de baixo. Está grudado aqui embaixo, uma cera mais ressecada. E agora solto. Olha o pessoal, o ninho. Perfeito. Isso é o que importa, ó. Ninho super saudável. Na posição que tem que ser. Coloque ele dentro da caixa. Serve um pouquinho de alimento. Então, pessoal, o ninho está bem acomodado. Essa resina, deixa ela aqui do lado, ó. É bem legal depois perceber o que elas fazem com essa resina. Eu falo um viso porque ele gruda na mão da gente. É uma liga, de fato. Eu peguei mais um pouco. Para jataiz, ó. Tem até um pouco de pólen bagunçado aqui. O samburá. Não tem problema. Essa abelha tem um poder de organização muito legal. Por que que nessa abelha dá para fazer isso? Porque ela fecha a porta durante a noite. Então, ela não é tão procurada pelos foritos. Pelo fato dela fechar a porta, isso já faz com que seja um mecanismo de defesa. Eu vou aproveitar e colocar até essas ceras em cima do samburá. Já que tem um excesso de lamelas de cera aqui, eu acabo tampando o samburá. E isso elas organizam em uma rapidez que a gente fica até surpreso. Por uma abelha tão pequena. Então, já coloquei samburá aqui, já coloquei mel desse lado. Aquele resto ali eu não vou servir, mesmo porque não caberia aqui dentro. Aí cabe o bom meliponicultor acompanhar, ver como que estão as reservas. Se precisar, no futuro, a gente serve um pouco de alimento energético. Mas olha a quantidade de alimento. Aqui tem seguramente uns 400 ml de mel para uma isca de jataís. Então, é um potencial bem interessante. Esse é um genótipo que realmente vai subir para a melgueira bem rápido. Mas isso, pessoal. Acho que está aí mais uma transferência bem legal para ficar registrada. um pouco mais de experiência. Compartilhe com os colegas. Dê um joinha. Eu acho que trouxe duas transferências bem legais para vocês. Logo, logo eu posto mais conteúdo. Compartilhe com os amigos. Dê um joinha. Logo, logo mais manejo. Até a próxima. Que um dia depois, já colar o acetato inteiro com aquela resina. Por isso que é super importante colocar. Isso ela usa para vedar as frestas e principalmente colar o acetato já. Porque para elas é uma fresta. Olha que coisa linda. Olha. Essa aqui é a segunda caixinha. Parece até que por elas não terem uma quantidade grande estocada daquela resina. Elas não grudaram todo o acetato ainda. Tem um sinal aqui na ponta. Mas ainda falta. Mas enfim, estão as duas trabalhando de forma bem legal. Essa aqui tem um movimento muito grande de campeiras. Está um fluxo bem interessante. Que logo, logo elas evoluem.